Olá, bem-vindo ao Papo de Prateleira, o espaço de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda. Aqui, ó, a plataforma AgroRevenda. Não é só essa revista, não. É a revista, revista impressa, revista digital. É o site agrorevenda.com.br. É o nosso prateleira, e esse aqui a gente tá aqui, tá sempre conversando com você. É também a coluna radarada. A gente tá sempre falando a respeito do quê? A respeito de um dos quatro maiores agronegócios do mundo. Tá ao ladinho aí, de americano, de chinesa, do pessoal da Indã. E tá sempre participando de revoluções, né? A gente fala bastante sobre revenda, sobre distribuição, sobre as cooperativas que tem as obras, né? Que oferecem o portfólio pro cliente final de todo mundo, que é o fazendeiro, que é o agricultor e o pecuarista, né? Mas a gente também rabisca um monte de coisa, porque o agronegócio não paga. O agronegócio brasileiro já tá num lugar que precisa realmente ficar atento com aquilo, quando tem mudança, que é o clima tropical, a faixa tropical no planeta. E pra ter produtividade precisa, assim, que não tem nada. Aqui, por exemplo, tem 200 páginas de informação. Tem reportagem, tem entrevista, tem material, tem coisa de negócio. E tem a mensagem das indústrias também, as indústrias que estão pesquisando, reguindo solução tecnológica, pra esse cliente final de todo mundo poder fazer o quê? Poder produzir alimento e produtos que levam conforto e saúde atualmente pra mais de um bilhão de pessoas. E uma das pessoas aí desse exército aí de produção, que serve o cliente final de todo mundo, tá aqui, ó, Luciane Balzan. Luciane que é gerente de bioestimulantes, um gigante global do agronegócio, que é a UPL, e ela trabalha aqui na UPL Brasil. Luciane, prazer aqui receber um papo prateleiro, tá? Olá, Ulisses, é uma satisfação estar aqui conversando com você. Tenho certeza que a gente tem bastante coisa aí pra bater um papo. Eu testei sim, mais uma vez eu reforço, que, gente, é sempre muito bom, cada vez mais o papo prateleiro conversa com mulher, com gente jovem, com gente que tem sorriso, gente bonita, que tem a Luciane aí, ó, que demonstra o prazer que é trabalhar nesse segmento. E o homem, né, bosta, escorre atrás do negócio que as pessoas estão perdidas. E as mulheres já dominam os jogos escolares, já dominam as corporações. Vamos parar de ser preguiçoso e vamos ao lado delas aí construir e trabalhar bastante. Ô, Lu, eu gostei muito do material que eu publiquei, no site Abrexista. É, porque eu não paro de fazer entrevista com pessoas a respeito de exceção. Mil estimulantes. São as soluções chamadas de especialidades por algum, que têm o objetivo de um dos... O que é agricultura? Agricultura é semente e é solo. E são produtos que ajudam a fazer a semente ter proteção, quanto seus inimigos, apenas lá no campo, né, eclodir, crescer com muito vigor e combater com a maior força que o várzeo de estresse que a Luciana vai contar pra gente. Como é que eu chamo, afinal de contas, esses produtos? É estimulante, é bioestimulante, é biológico, é especialidade e o que é? Ulisses, a gente ainda tem uma zona cinzenta aí, que ela tá aos poucos se esclarecendo aí pra todo mundo, né? Então, hoje, pra gente pensar em biosoluções, ele engloba algumas estratégias, né, algumas soluções. Então, por exemplo, eu posso dividir em biocontrole, que são produtos, né, todos são produtos ativos, orgânicos, que têm uma origem natural, que não são, por exemplo, não têm agrotóxicos, né, e ele pode ser biológico ou não. Então, por exemplo, pensando em biocontrole, são produtos de origem biológica que eles vão atuar no controle de estresses bióticos, então pragas, doenças, né, enfim, de origem biológica. E eu tenho aqui os bioestimulantes, né, que os bioestimulantes, né, a gente fala, é o termo mais comum utilizado, mas a gente tem algumas subdivisões aqui. Então, por exemplo, eu tenho produtos biológicos que vão promover as plantas, né, então o bioestimulante, ele estimula a planta pra que ela faça processos que já são naturais, mas que ela atue com uma melhor performance, né, então eu tenho alguns biológicos, como, por exemplo, vamos citar aqui um inoculante, né, um polibilizador de fósforo, que são produtos que eles têm origem biológica e que vão fazer esse estímulo, vão ajudar a disponibilizar nutrientes pra planta, né, acho que um case de sucesso grande que a gente tem é, por exemplo, a inoculação da soja, né, onde associa a parte biológica com a nutrição, com a planta. E nós temos também a parte desse chamado de estimulantes, que não são biológicos, mas que têm essa origem orgânica, e que, se a gente for olhar mais a fundo, uma denominação correta, né, seria, perante pro mapa, ele chama de biofertilizantes, que eles são produtos que geralmente associa, geralmente os biofertilizantes, eles estão associados à nutrição, a nutrientes, e o biofertilizante, ele é mais assim, é um produto que ele tem uma ação sobre a planta, tem essa origem natural, mas ele não é, vamos dizer assim, do nutriente específico, ele é um extrato de algas, um extrato vegetal, um aminoácido, que vai promover, então tudo para promover esse melhor performance da planta. E qual é hoje o corpo? Qual é hoje a estrutura nesse segmento de produto da UPL? Então, a UPL, ela tem um portfólio muito robusto, né, então a gente tem tanto a atuação, vamos dizer assim, no controle convencional, que seria o crop protection, e ela vem investindo ano após ano, cada vez mais nessa área de bio soluções, né, então a gente atua com o portfólio de biocontrole, e portfólio aí dos bio, principalmente biofertilizantes, né, que a gente pode chamar hoje. Então, ela há muitos anos, ela faz esse investimento, só que até 2019, vamos dizer que era um investimento um pouco mais tímido, aí 2019 ela adquiriu a Arista, que, né, robusteceu o portfólio, e desde 2021 ela também trouxe aqui para o Brasil a divisão de Natural Plant Protection, que a gente chama de NPP, né, a sigla, que aí ela é a divisão focada em biosoluções, então ela é uma divisão global dentro da UPL, e aí foca o biocontrole, né, soluções biológicas, e a parte dos bioestimulantes. E é muito interessante, Ulisse, porque como é uma estrutura global, nós temos centro de pesquisa, nós temos pesquisadores a nível global, e isso ajuda muito a escalonar, a potencializar o nosso desenvolvimento de novas soluções. Então, eu tenho um acesso mundial hoje a tudo que está vindo de novo aqui para a gente trabalhar, e seja trabalhar no Brasil, ou até mesmo levar do Brasil para fora também, né. Não, que legal. Eu vou aproveitar a deixa aqui que a Luciana deu para fazer uma radiografia um pouquinho maior da UPL, esse gigante global, e como ela estava falando, são 14... O que eu falar de bobagem, você me corrige, tá, Lu? São 14 mil registros, tem presença e trabalha em 130 países, são aproximadamente 10 mil colaboradores, um faturamento que o ano passado chegou a 6 bilhões de dólares, quer dizer, gente, é o que ela falou mesmo, está presente no mundo inteiro. Agora, fala uma coisa, ou não dá conta de entender tudo, eu fico doido, barrido quando eu pego e converso com o agrônomo, e a Lúcia, né, agrônomo, formada lá na minha queridíssima Curitiba, né. Assim, eles começam a falar o que tem de inimigo, são trilhões e trilhões de organismos, é macro-organismo, é micro-organismo, é nematóide, aí a folha, para fazer fotossíntese, tem que estar em uma faixa de luminosidade, de calor, ou não dá conta, o ser humano, de entender toda essa complexidade, ainda mais aqui, que é tropical, ainda tem água, ainda tem sol, tem luminosidade, dá conta, dá, né? É bem complexo, né, Ulisses? Então, por exemplo, se você perguntar muita coisa para mim da parte de fungicida, de inseticida, eu vou ficar te devendo. Então, cada, a gente tenta associar mais pessoas pensantes, justamente para a gente associar as estratégias, né? Eu acho que é o melhor caminho, então, no campo, o produtor, ele precisa ter um olhar muito, né, macro de tudo, então, ele conta com consultores, né, com, cada vez mais também, os filhos de produtores vêm se capacitando, vêm fazendo, né, a graduação, né, na área, e é muito complexo, né? Mas, é preciso, Ulisses, porque, por exemplo, eu vou te dar um dado muito interessante, porque, hoje, o potencial de produção das culturas, o que a gente tem hoje, que a gente vê as produtividades médias, elas ficam na faixa aí, elas representam somente cerca de 30% ou menos do potencial de cada cultura. Então, por exemplo, se a gente for pensar um potencial aí da soja, o que a gente colhe hoje, né, vamos colocar aí 60, 70 sacos aí, né? É a média, é a média, tem mais produtos, produz 140, 150, olha lá. Ela poderia produzir pelo menos três vezes mais, se não fossem os estresses, então, é mais de, cerca de 70% ou mais são estresses, e mais ou menos uns 10% são estresses bióticos, que são provenientes das pragas, doenças, e mais de 60% são os estresses abióticos, que são os do clima. Então, por exemplo, o produtor, ele precisa estar antenado, porque se ele tiver, por exemplo, ao menos uma atuação olhando para a questão da mitigação do estresse climático, ele já consegue ter uma elevação de produtividade, porque ele está de olho nisso. Mas são fases, ele vai começar com o básico, bem feito, e depois ele vai sempre incrementando mais e colocando mais tecnologia na lavoura. E para fazer isso aí, colocar tecnologia na lavoura, eu queria que você falasse a respeito das soluções, o PL, as soluções em bioestimulantes que oferecem para o produtor conseguir vencer, pelo menos em alguns passos, subir os legraus em direção a todo o potencial genético indicado à semente. Ulisses, a gente tem foco principalmente pensando nessas questões climáticas, algumas soluções, algumas tecnologias que a gente disponibiliza, principalmente pensando nisso que eu te comentei, na parte do estímulo, a promoção para que a planta tenha uma melhor performance. Então, a gente pode trabalhar tanto via semente quanto aplicação via foliar. E a gente trabalha aqui principalmente focado em componentes de produtividade. Então, por exemplo, se eu trabalho via semente, a gente tem um foco muito grande, Biosime, um dos nossos produtos mais renomados no mercado, ele vai via semente, é um produto à base de estratos vegetais, que vai levar precursores hormonais para a planta. É a semente tratada, Lu? Isso, eu posso tratar principalmente via semente e também posso fazer o via foliar. Mas se a gente for pensar via semente, ele é uma excelente ferramenta e eu também tenho condicionador de solo, que é o catônico, a gente trabalha muito. E qual que é o objetivo de eu trabalhar via semente? Se a gente for por partes, o via semente. É porque aqui, Ulisses, é o meu primeiro componente de produtividade muito importante, porque eu estou trabalhando número de plantas por área. Então, vamos pensar, se eu tenho número de planta, número X de planta por metro, depois ele vai me originar, o número de vagem por planta, o número de grãos e depois o peso. Então, vai compondo, aí é matemática. Mas como eu faço para aumentar isso? Esse que é a complexidade da coisa, né? Você sabe que isso é tão verdade que antes de ontem eu estava conversando com uma pessoa, eu perguntei para ele a respeito da importância entre os insumos da semente, né? Ele falou assim, é a semente e é o único insumo que o produtor não regateia muito, que ele quer comprar melhor. É, porque, por exemplo, se ele quer estar bem posicionado, vamos dizer assim, para enfrentar o estresse climático, ele precisa ter um bom planejamento inicial. Vamos dizer, depois que a semente emergiu, ele pode fazer ajustes porque vai ter mudança de clima. Mas o planejamento dele inicial precisa ser primordial, ele vai precisar trabalhar um bom perfil de solo, né? Para favorecer, porque não adianta, por exemplo, eu trabalhar aqui um biozímio, um catione, que vai estimular o enraizamento da planta, só que se ele tem compactação não vai expressar todo o potencial. Tem que ter os minerais necessários. Se ele não tem, por exemplo, um bom perfil de solo, tem alumínio em excesso, vai ter uma toxicidade aqui, né? A parte química, que também não vai favorecer crescimento. Então, precisa ser uma associação de estratégias, né? Claro. Então, por exemplo, trabalho aqui via semente, eu vou estar estimulando uma melhor germinação, uma melhor eficiência do processo de germinação, e isso vai acarretar que dessa semente surge uma semente mais vigorosa. Então, é importante dizer que nenhum produto muda a vigor de semente, né? Ele ajuda que o vigor que está dentro da semente seja implantado. Já está embutido, né? Então, quando eu uso tecnologias boas dentro da semente, eu estou trabalhando isso, uma semente boa associada a um bom produto que vai estimular. E esse processo de germinação mais eficiente, ele me traz alguns benefícios no sentido de questão de estande de plantas, né? Que a gente fala do número de plantas por hectare, isso pode influenciar. Ele vai influenciar a modulação, né? A planta tem um melhor desenvolvimento. Enraizamento, que é uma forma, né? A planta explorar um maior volume de solo. E ele também vai estimular principalmente um desenvolvimento mais vigoroso dessa planta no início, que vai ser muito importante nessa fase. É, todo mundo diz que a partida é vital, né? É, porque embora, vamos dizer assim, depois da germinação, esse período vegetativo não seja o mais crítico para a planta, é um momento que eu preciso investir. Porque se a planta se desenvolve bem agora, ela vai ter uma melhor tolerância no futuro para o período reprodutivo. Então, por exemplo, a planta, quando ela tem esse desenvolvimento inicial, ela desenvolve raiz, desenvolve parte aérea. Com a parte aérea desenvolvida, ela começa a fazer fotossíntese. E aí ela usa os fotossimilados, né? São gerados, produzidos pela fotossíntese para a sua manutenção básica. E o que sobra disso, aí ela começa, sobra para o metabolismo secundário, que seria o quê? Ela pode investir em defesa dela, né? Então, indiretamente, você promove uma maior sanidade e ela também vai acumular reserva. Então, vamos pensar, ela acumula reserva como se fosse uma poupança no período vegetativo. E se por acaso tiver uma situação de estresse, né? Maior, enfim, lá no período reprodutivo, que é desenvolvimento de flores, pegamento de vagem, enchimento de grãos, ela pode usar essa reserva para enchimento de grãos, por exemplo, ou para segurar mais estruturas reprodutivas. Então, o investimento prévio faz toda a diferença para você ter uma ação preventiva, vamos dizer assim, mitigar possíveis perdas no futuro, né? Não falei para vocês conversar com o engenheiro agrônomo, é uma delícia, maravilhosa. Mas, Luciano, tem mais coisa, né? Você falou do biozime, é biozime, né? Isso, exato. Mas tem mais coisa no portfólio falando de bioestimulante, né? Exato. E a gente trabalha aqui mais as estratégias via foliar, né? Onde, por exemplo, o biozime, eu ainda trabalho via foliar, pensando em estimular a planta, regulação hormonal, principalmente, né? Porque ele tem precursores hormonais. Então, ele ajuda no período de florescimento. Se eu aplico ele, por exemplo, via foliar no período de florescimento, eu estou estimulando essa planta, que ela tenha uma melhor regulação hormonal, que ela também consiga produzir mais flores, que é um outro componente de produtividade, e além de produzir mais, reter mais, porque eu quero reduzir abortamento, porque eu estou trabalhando aqui uma mitigação de estresse, né? E, além disso, a gente usa muito o Foltron Plus, que aí, ele é uma estratégia que eu posso usar durante todo o ciclo, Ulisses, e ele é muito focado como se fosse uma recuperação pós-estresse. Então, não necessariamente eu tenho um estresse visível, mas eu posso usar ele com herbicida, porque geralmente o herbicida acarreca um certo estresse, embora benéfico do ponto de vista de controle de plantas daninhas, ele também pode acarretar um certo estresse na planta, que é o nosso objetivo. Então, tanto com herbicida, quanto, vamos dizer assim, nas aplicações com fungicida, inseticida posteriores, ele pode ser utilizado. Nas aplicações previstas, né? É. E, principalmente, pensando que a planta, todo momento, ela está sofrendo um estresse. E se eu aplico um Foltron Plus após isso, eu promovo que a planta tenha uma recuperação pós-estresse mais rápida, porque eu estou fornecendo energia para essa planta na forma de ATP, isso é muito importante. Eu estou também promovendo que ela tenha uma melhor eficiência fotossintética, então ela vai produzir mais fotos similados. E ele também é um poderoso antioxidante, que é o quê? No momento de estresse, a planta, ela começa a acumular as chamadas... É o caminho para a morte, como eu costumo dizer. Que são tóxicas às plantas, né? Assim como o ser humano, né? Se a gente for olhar por exemplo o café, o café começa a aparecer ali a escaldadura, necrose, qualquer planta começa a aparecer aqueles sintomas de necrose, folha amarelada. Então ele ajuda muito o quê? A planta quando entra no momento do estresse, ela meio que entra num stand-by, tipo ela se fecha, ela fecha estômato e ela tenta economizar energia. Ela quer gastar o mínimo possível, então ela gasta energia nos processos básicos dela e aí ela não faz mais nada, ela não produz flor, não faz faz mínima translocação, enfim, não faz fotossíntese, diminui, enfim, uma série de impactos negativos. E quando ela começa, por exemplo, ter uma primeira chuva, ela começa a retomar esse metabolismo, só que é de uma forma muito lenta, porque ela ainda está debilitada. Então se eu trabalho, por exemplo, com uma tecnologia como o Fultron Plus, eu consigo acelerar que essa recuperação, produção de folhas novas, as estruturas reprodutivas seja acelerada. Perfeito. Tem mais um, né? Você me falou antes de começar a gravação. O Catiônic. Ah, o Catiônic, como eu citei para você, na parte principalmente de condicionador de solo, Ulisses, porque ele é um produto que ele vai no suco de plantio e vamos dizer assim, que ele, você consegue fazer um investimento um pouco maior nesse caso, principalmente, porque ele vai ter uma ação muito grande no enraizamento também das plantas, na questão, como ele é composto por principalmente ácidos fúbicos e principalmente ácidos únicos, fúbicos, desculpe, ele vai, ele é um composto, né, que veio da matéria orgânica, então ele vai ajudar muito na questão de estruturação do solo, né, ali onde ele foi aplicado, vai ajudar muito no enraizamento, ele atua também na disponibilização maior de nutrientes, porque ele também tem uma ação quelante, né, sobre os cátions, principalmente disponibilização de fósforo, né, ele vai ajudar que o fósforo fique mais disponível para as plantas, então, assim, é toda uma estratégia para você começar o planejamento inicial na semente, ter uma planta mais robusta no início para ela estar preparada para o estágio reprodutivo. Perfeito, eu escuto a gente falar assim que começar a plantar uma safra é um planejamento feito seis meses antes, e é um processo que só vai terminar assim que você acabou de colocar o dinheiro no bolso depois de vender o seu grão. Nesse meio tempo tem muita coisa para fazer, né, agora eu queria falar uma coisa que você falou lá no comecinho de uma pergunta que eu acho interessante a gente reforçar, você me corrige novamente, antes eu falava o Anjo, que são muitas questões que exigem realmente equipes multidisciplinares, porque tem muita coisa ocorrendo e existe gente que entende demais de cada um desses assuntos, e que ter essas equipes é uma coisa natural hoje em dia para uma grande agropecuária, para um grande produtor. Por isso, a indústria e os seus parceiros de distribuição tem um papel muito importante em ilustrar tudo isso para o cara que é o pequeno produtor, né, Lu? Exato, então, dentro da Indus, por exemplo, dentro da UPL mesmo, a gente tem essas subdivisões, né, a gente tem, por exemplo, assim como eu sou a gerente de marketing de bioestimulantes, eu tenho a minha par na parte de biocontrole, focado em biológicos, a gente tem os demais profissionais tanto focado nos crop protection, né, fungicida, inseticida, focados em culturas também, então, aí para você ir fazendo uma associação. e para a gente é óbvio que uma solução isolada, ela não faz milagre, né, então, tanto dentro da indústria quanto a associação de estratégias no produtor é muito importante, então, uma coisa que a gente, nós até temos um programa dentro da UPL chamado ProNotiva, onde ele fomenta isso, a junção de estratégias, então, por exemplo, eu trabalho com uma solução convencional de proteção de cultivos associando a uma biosolução, associando a um biológico, né, para biocontrole, ou associando a um bioestimulante, porque aí eu promovo, além de uma melhor performance da planta, eu também estou promovendo uma, um manejo mais sustentável que gere menos resíduos, né, então, e a gente leva esse conceito para os nossos clientes, para os nossos parceiros de negócios também, acho que é um movimento que vem é muito saudável, né, é muito saudável, sim, porque é o caminho, tanto no processo de produção, você ter processos mais sustentáveis, quanto o produto que você está disponibilizando também. Tá vendo, gente, você que é pequeno produtor, não se preocupe com duas coisas, uma, essas pessoas, como a Luciane, a Luciane está enfatizando, tem o, assim, é know-how, o que é know-how? Know-how é saber fazer, como sabe fazer uma coisa, então, é muito importante, bebam dessa inteligência, e você não precisa dar um salto gigantesco de um estágio para o outro, né, e eles vão saber muito bem orientar vocês para fazer isso, pode muito bem dar um salto de qualidade no planejamento dessa safra, no outro ano você dá mais um salto e assim você chega à eficiência absoluta como grandes agropecuárias têm. Luciane, infelizmente, como eu costumo dizer, aqui na firma, viu só o chefe que tem zoom estendido, então já estou de olho que o cronômetro está ali com três minutinhos para acabar e eu queria, vou agradecer você, eu quero muito que você volte mais vezes para falar, eu sou apaixonado, eu não entendo, eu costumo falar que jornalista é um profissional que consegue ser ignorante em todos os assuntos que ele trata, e eu acho isso muito bom que eu converso com gente que sabe, me ensina um pouquinho, para você voltar para falar a respeito de soluções tecnológicas da UPL e para falar sobre essa engenharia agronômica, essa coisa maravilhosa que é conseguir produzir aqui no lugar que ela estava falando uma hora em estresse, é assim, tem estresse que a gente não controla, então se você tiver uma planta, um solo bons de serviço, bem nutridos, com saúde, que nem o ser humano, vai enfrentar melhor o estresse, não dá para prever vários estresses, dá até para prever, mas vai ter, é a única coisa que se sabe, né? Eu sempre falo, Ulisses, que a gente não pode controlar o clima, a gente não pode controlar algumas situações, nem tudo está sob o nosso controle, mas mais importante é nós termos bons parceiros, pessoas que estão ali para nos assessorar, que seja no momento de bom, momento bom, seja no momento que você não está numa situação tão boa, a gente vai estar ali para dar uma assessoria e para dar todo um suporte, então, na UPR, a gente busca isso, né? Está próximo dos nossos parceiros e clientes e o que for, tudo que for necessário estiver ao nosso alcance, a gente vai estar disponibilizando, porque o produtor produzindo mais, as empresas vão bem e acho que todo mundo, né? Consegue ter bons resultados. Obrigado, tá? Muito obrigada, Ulisses, e até uma próxima. Até várias próximas. É só você me convidar. Então, está fechado, pode deixar que eu converse com a super assessora lá, a gente vai conversar bastante ao longo, vamos falar a respeito do andamento dessa safra, no comecinho do ano que vem, que a gente está na virada do ano, porque é muito importante a gente, vocês fazendo tecnologia que ajuda demais a produzir mais e eu aqui, eu, meu chefe, meus colegas de trabalho trombeteando tudo de bom que acontece aí com o agronegócio. Vocês acompanham essa conversa super gostosa com a Luciane Balzan, ela que é a gerente de marketing de bioestimulantes da UPL Brasil e vocês vão acompanhar essa conversa nos nossos dois espaços na internet, que é o site de notíciasagrorredenda.com.br e o nosso site corporativo que é o grupopublic.com.br e também a conversa com a Lu vai virar podcast radarar, o que a gente coloca nas plataformas Amazon, Deezer, Spotify, Apple e Google. Lu, super obrigado, a gente certamente não vai conversar mais esse ano, você, sua família, equipe de trabalho, empresa onde você trabalha, tenha um feliz Natal e um ótimo ano novo, tá? Igualmente, Luiz, muito obrigada, desejo a todos que estão ouvindo aqui também um excelente final de ano. Obrigado, vocês acompanham Luciane Balzan da UPL e ajudando aí o agronegócio brasileiro a produzir mais, não só para o Brasil, mas para a gente no mundo inteiro, tá bom? Obrigado, até a próxima, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.